Dei aquela vacilada e o Júnior sumiu, tá lá boa a briga. Não pego mais não. Ah, chegou no cara Júnior? Ou é o Jax? Ah, é o Jax. É, o cara não pega não, te irritamos. Perigoso ele dá e volta em nós. Caralho, eu cheguei a ficar tonto agora. Foi tudo que bateu, Treba? Foi. É, o que eu falo lá? Caralho, achei que ia capotar agora. Não tem jeito de cara dar a sério, né? O cara quer dar a sério. O espírito do povo, tu fala mais alto. Ah, agora eu vou andar direitinho. Vê o Lazaretto. É, o cara quer andar direitinho até ver o Acomba. Vê o Acomba, fodeu. Não resiste. Não resiste. Ah, cara. Ou se desse, eu ia puxar o replay, cara. Ele rodou pra cara. O meu carro ergueu, cara. O meu carro ergueu, cara. O meu carro ergueu, cara.